Certo? Continuado? Bora! Riz, dá um salve pra minha namorada Camila, pra ver que menina também joga. Ó, um abraço pra Camila, namorada do Simon. Bora jogar, meninada. Boa noite, Mário Melópez. Ajuda aí, Riz. Sei do nada. Boa noite, Diogo Zorante. Eu acabei de entrar no chat, então eu vou falar só pra quem eu tô vendo aqui agora, hein? Bom dia, boa noite, boa tarde, Lui. Essa live é ao vivo? É sim, Kakashi, boa noite. Sonic Jr. The Hedgehog, boa noite. Tariave, boa noite. Ixi, a bexiga rasgou. Acho que a bexiga é muito... é muito fina a tariave, tem que ser uma borracha um pouco mais grossa. Oi, Panda TV, eu sou a esposa do Tiopes. José Robb, manda salve. Boa noite, José Robb. Boa noite. Lindsay, boa noite. Boa noite, Lindsay. Diogo, quer saber como vamos? Vamos muito bem. Muito obrigada. E você, Diogo? Cid Gamer. Pede pra mandar um oi pra você primeiro, Cid. Pede pra mandar um oi pra namorada dele também. Um oi pra namorada do Cid. Sugiora, boa noite. Igor Rodrigues, boa noite. MVCR12, boa noite. O Igor pergunta se você voltou pra academia. Nós estamos usando natação agora, Igor, nós dois. Posso usar uma furadeira pra gastar a cabeça do parafuso? Se você achar uma broca que seja mais fina do que o parafuso, você tem como varar o parafuso e arrancar só os restos, mas é perigoso. Binho, boa noite. Boa noite. José Robb, quanto tempo eu não vi uma live do melhor canal do Brasil. Aê! Hoje a live da nostalgia é Sugiora. Voltamos ao Demon Souls. Wario H, boa noite. Boa noite. Souls, boa noite. Boa noite. Manda um abraço de Boston pra gente. Puxa vida. Muito obrigada, gente. Um abraço de Boston pra você também. É um tipo especial de abraço. Ai, é um abraço do Brasil pra você, então, né? Fazer o quê? Não teve tutorial? Blasfêmia. Puxa vida, né? Puxa vida. Pirata Gamer disse que pra ele era Dark Souls 3. Não, acho que nem bom ser. Começando com Demonious Souls. Diogo diz que vai bem. Tá zerando pela milésima vez o Stalker Call of Chernobyl. Meu Deus, deve ser tenso esse jogo. Sim, sim. É um jogo... É meio terror, né? É a primeira pessoa e terror ao mesmo tempo. Dizem ser muito bom. Então, aquelas pizzas não faz mais efeito. Olha, hoje eu hippiei depois da natação. Eu cheguei em casa, eu caí no sofá e daqui não saí por umas duas horas. Dormi mesmo. Bom, eu fui trabalhar porque eu tô fazendo a natação antes do trabalho. Eu estou indo fazer natação às seis e quinze da manhã, gente. Pois é. Isso que é dedicação, fala a verdade. Boa noite, Tarkampos. Ainda estamos aprendendo o básico do básico, então ainda não deu pra emagrecer com a natação. Mas já estamos começando a dar pernadas fortes na água. A próxima aula vai ter abraçada, hein? A professora prometeu. Olá, Boris, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Tarev quer saber se a gente pegou o Killer is Dead, de graça. Ainda não. Já falaram pra pegar lá porque tá de graça, né? Que hora começa a maratona de Overwatch? Jesus. O Tarev disse que começou hoje às cinco da tarde. Guilherme Freitas, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Lembram do fã de Dark Souls 2 das outras lives? Então, eu retornei o Tarkampos. O que que é? O Tarkampos é o fã do Dark Souls 2. Ah, tá. A gente vai jogar Dark Souls 2 também. Então, gente. Junto assim, energia elétrica na casa. Oh, meu Deus. Cadê Persona 4? Só pra não perder o costume, Sugiora. É, tem que jogar, Riz. Concordo com o Sugiora. Mas, então, gente. Só pra... Depois de todos os dois aí. Tarkampos, o que você está fazendo? Por que você está jogando Dark Souls? Demon Souls? Isso é uma iniciativa do nosso... Opa! Meu Leonardo estava com saudade. Do nosso querido amigo Gebraga, que falou... Vamos jogar Souls inteira do novo? Eu aceitei. Peraí, gente. Fala aí, com a diferença. Pirata Gamer está falando que os vídeos são bons e não tem muitos inscritos. Acontece, né? A gente começa assim. Ô, louco! Estou devendo aí pro Wario H e pra Carol partida. O negócio do Beto Carreiro é inscrição. É que a gente também ainda não fez o vídeo da banheira do Nutella, por isso que tem pouco inscrito. Saudade das animações na tela. Por favor, faça um live de Elder Scrolls Online. Tem que pegar esse jogo, né? O José Robb diz que ele vive no passado, porque lá é 19h19. Ah, tem que começar a avisar que é horário de Brasília nos avisos de live, né? Essa pseudo-maratona de Série Souza é pra aquecer pra maratona de 12h dos 20k de inscritos? Até que sim. Até que sim? Você não tá fora da câmera, você sabe, né? Eu sei. Olha, o Souza, Bruno, se você puder mandar mensagem no Facebook, a gente agradece, porque eu não vou ter como pegar agora o seu contato, pode ser? Cadê a live das seis da manhã? Essas horas eu tô nadando. Maratona de 120h. É bom, né? É uma forma de eu dizer adeus a esse mundo, né? Maratona até a morte. Maratona do card game. Qual card game, Kakashi? Ah, que tem o card game de Bloodborne agora. Ah, é? É. A Tariave disse que eu estou muito bonita essa noite, muito obrigada, Tariave. Ele disse que você não, porque você é feio, que não avisou. Opa! Só um segundo, gente. 1,2, R$. oi voltamos então é eu já vejo a live aí mas é a live eu já vejo o chat só para terminar de explicar o que eu tô fazendo aqui então hoje eu falo vamos revisitar ele ficou com fogo e a idéia eu achei legal fiquei com saudades dos jogos também principalmente de demons e o bloodborne faz mais tempo que eu não jogo então então fazer vamos começar pelo demon souls mesmo não é desafio não é level baixo não é nada disso a gente vai fazer builds boas aqui pra zerar meu personagem é tibúrcio a muralha ele infelizmente ainda não é uma muralha ele ainda apanha feio mas em breve ele estará rindo dos golpes dos inimigos e a intenção também um negócio que eu normalmente não faço nas lives é jogar até o terminal no game mais tá não não que eu vá jogar hoje até terminar ninguém mais por favor não entendam mal eu quero dizer é que a jogada acaba depois que a gente termina ninguém mais até porque várias bios boas só se realizam completamente depois que você é consegue chegar no ninguém mais para pegar alguns equipamentos ou até pela questão ou derruba essa bola logo pela questão do tempo da quantidade de levels que você precisa para deixar sua build topper então é tem essa questão fez por favor estão perguntando se de mãos ainda tem modo online sim funciona ainda por incrível que pareça mas é assim encontrar pessoas online é difícil e agora deu a idéia de maratona de um sou por hora que cada hora tem que trocar de jogo o meu deus dura que daí precisa de três videogames basicamente aqui e tem que ligar o playstation 3 para jogar alguns deles depois jogar no playstation 4 dark souls 3 e depois jogar o 2 e o 1 no pc é uma maratona de troca de console o nerd falou que parou é jogar o the witcher 3 para ver a live já que a gente não fez guia de the witcher 3 vai ter vai ter esse guia de witcher 3 vai ser surpresa hein quando quando eu sair o primeiro vídeo é porque o guia já está pronto o hugo santos boa noite boa noite boa noite a manda um beijo para carol também o ario um beijo para carol opa aberto carreiro enrique tachiro obrigada pela inscrição o igor pergunta aquela da gatinha que ficou aqui em casa que até apareceu em live então ela era muito idosinha já ela já estava dodóizinha aquela época que ela ficou aqui em casa e ela faleceu faz já fez um ano já do falecimento foi foi um ano atrás que ela veio aqui em casa que xp está impressionado com uma live hoje pois é é uma nova meta em nova meta fazer mais lives então pedindo vídeo de lore inclusive vídeo de lore eita inclusive com relação a essa nova intenção aí de novas lives e porque algumas pessoas pediram algumas uma ou duas pessoas pediram eu ativei aí a possibilidade de vocês patrocinarem o canal no youtube mas só faz uns 10 minutos de xp boa noite mas eu não ainda não garanto nada peço desculpa se alguém patrocinar eu vou fazer o possível para manter um número legal de lives por semana aí mas também não vai ser todo dia mesmo que eu consiga tudo que eu quero todo dia não é o que eu quero que a gente trabalha o tariave pergunta cadê o outubro novembro do terror cadê anderteio cadê a fre a freta aqui no cantinho brincando com a bola dela o outubro do terror vai ser dezembro do terror e anderteio eu não sei é felizmente finalmente como vocês podem ver a gente está fazendo uma live do playstation 3 no computador e significa que a placa de captura a placa de captura voltou a funcionar está funcionando de novo e significa que a gente pode começar a gravar o outubro novembro dezembro do terror que vai ser until dawn tá não não matei o boss do tutorial henrique tachiro ele é novo no canal inclusive acabou de se inscrever muito obrigada pela inscrição henrique e ele pergunta se a gente pode se apresentar para ele mas é claro eu sou a reise eu sou casada com o tio ops que o canal leva o apelidinho dele esse moço bonito aqui o canal é mais focado em souls inclusive hoje nós estamos usando live de souls demon souls e a gente é a gente faz de outros jogos também tem aí uma série de cuphead que começou a sair daqui o que o o o o e perigo e nós recomendamos as lives e os e os vídeos do canal mas nós estávamos um pouco assumidos do youtube um tempo esses tempos atrás estamos voltando O Kaká quer saber como é que patrocina. Boa pergunta. Lorenzo, boa noite. Boa noite, Lorenzo. Deve ter alguma opção aí, não tem? Deve ter alguma opção aí, não tem? Boa noite. Tarihav diz que clica em cima do chat e no botão patrocinar. Ou vai no YouTube Gaming, que lá tem opção. Tarkampus. Qual o jogo favorito? Qual o jogo que a gente mais jogou e qual marcou? É, tem umas séries paradas, mas a gente vai dando uma andada com elas de vez em quando. O jogo que a gente mais gostou de todos os tempos ou da série Souls? Eu acho que é de todos os tempos. Bom, eu não sei dizer, Bloodborne é o meu jogo favorito, que eu mais joguei, acho que foi Final Fantasy XIV, e que mais marcou... Mario RPG. Ah, é? Acho que sim, foi um dos primeiros RPGs mesmo, assim. Se a gente joga Dark Souls 1 e 2, o Tarkampus anda fazendo mais live de Dark Souls 1 do que 2. Mas tem vários vídeos, tem guia para a platina do Dark Souls 2, tanto na versão normal, quanto na versão Scholar of the First Sin. Vitor Fongrol, muito obrigada pela inscrição. Desafio Souls... Desafio Souls... Dardinho Souls, é isso? Com glitches? De todos os tempos. É, então eu... Eu... Acerto. Vai ter mais vídeos de Cupheads em canal? Sim! Aê, Felipe Monteiro! Muito obrigada pela inscrição. Linsen, você disse que o meu jogo favorito é Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Eu... Eu acho que eu vou evitar... A polêmica. A polêmica e sair pela... Pela... Minha esquina. Se a gente achou o Cuphead muito difícil... É difícil, não é, é impossível. Boa noite, Victor! Mas a gente não jogou muito também ainda, né? Já jogou Kingdom... Kingdoms of Amalur. Recony. Só comecei o jogo, mas não peguei pra jogar. Vai ter cassino? Possível. É... Existe um negócio que os meus amigos tiram sal com relação a eu jogando. Que se chama o Ciclothiops. É... Pelo jeito o Ciclothiops vai pro canal também, né? Que é basicamente o seguinte. Eu pego um jogo, eu gosto pra caramba dele e eu não termino. Eu jogo 5, 6 horas e paro. É... Estou tentando dar um jeito no Ciclothiops. Porque como eu disse, ele meio que refletiu no canal aí, né? Com 300 séries paradas. Eu começo 300 jogos ao mesmo tempo pra ajudar, né? Mas é isso aí. Bateria para o controle 1 está baixa. Ih, ai, ai. É... O Henrique se desafia a terminar o Dark Souls 1 sem morrer pra Ornstein Smith. Se eu puder escolher a build, eu faço. Ah, fazer umas build e roubada pra caramba lá, que o Ornstein Smith não vai nem ter graça. O GuiXP está aqui, tipo, então, não comece outra série. Mas é difícil, gente. Tem tanto jogo. Estou querendo começar a série de Hollow Knight. Oh, meu Deus. O jogo é sensacional. Qual é a dança hilária, Sonic Jr.? Dança hilária? Ah, e alguém me fez uma pergunta no Twitch e eu não consegui ler. E não tem rolagem aqui nesse chat que eu estou vendo. Gente, me ajuda. Refaz a pergunta aí. Tareia pergunta se a gente ainda está vendo o Jojo e o Final Fantasy XIV. Eu parei, foi no Final Fantasy XIV, que é uma economia planês, né? Ah, você não estava jogando muito videogame ultimamente, talvez. Você fez o Stormblood inteiro, a expansão e parou. Isso. E estamos vendo o Jojo. Estamos. Estamos em Diamonds Unbreakable. Aham. Na segunda... Na terceira parte, na verdade. Já começou a última abertura. Ah, Tarkampus. Qual o meu boss favorito da série Souls? Não sei. Qual o meu boss favorito? Qual o seu... Fran? Ah. Qual o seu boss favorito? Boss favorito. Puxa vida, eu não sei. Se vocês quiserem saber o meu, assistam o vídeo do Top 10 Chats. Ah, a dança do tridente dos... Ah, tá. Do Dark Souls. Se a luta com o Jorm e o Sigurd morrer, eu falhei na quest dele. É meio que o fim da quest dele ali, né? Se eu não me engano, naquele momento você já tem tudo o que precisava em questão dos troféus. Ah, ok. É, então acho que não, Felipe. Qual o mais difícil, Dark Souls 1 ou 2? Bom, depende. Depende se você já jogou algum Dark Souls antes deles. E qual jogabilidade você se adapta melhor. Não dá muito pra... Depende. Tem gente que acha o 2, tem gente que acha o 1. Ah, velho, você tá de sacanagem que você chega aqui. Com 30 cartas inscritos... Tá pegando o jogo, bicho! Oh, meu Deus, 24 horas da live... De live de série Sons. Sons. Série Sons? Dark Sons? Dark Sons. Barulhos escuros. Ele pede pra responder, por favor, se faz mesmo a live de 24 horas. Não. Eu não tenho... Eu não consigo jogar 24 horas seguidas, gente. Raio do Bolt? Raio do... Raio do Bolt? O que é isso? Quando... Acho que a inscrição no Twitch tem... Inscrição? Não é. O follow do Twitch tem... Eu Triggered ou eu Praise the Sun. Eu nunca joguei nada na minha vida por 24 horas. Gap in Dragon? É legal, é. É um bem legal o boss Gap in Dragon. Visualmente ele é bem único, né? Bem interessante. Eu gosto. Mas porque ele é fácil também, hoje em dia. Vai ter que matar o Ornstein Zun com uma build de pura destreza e pura força. Dá, né? Se a gente... Se nós assistimos anime, qual o anime favorito de... Qual... O anime favorito. Caso nunca tenha assistido, assistam ao... O Metal Aquinas e Brotherhood, porque é o melhor anime que existe. Então... Matheus... Desculpa, tá meio rápido aqui o chat e eu tô sem rolagem hoje. Então eu tô perdendo bastante mensagem. Boa noite pra você. Ó, e... Tá anotado. Tem um Debe? Não, tem um Debe, mas eu acho que o Debe não tá pra nenhuma notificação de inscrição. Tá? Eu não sei. Agora eu não sei dizer. O nosso anime favorito é o... Full Metal. Full Metal. A gente não nasceu o anime, né? Leu o mangá, mas... É, pra quem é novo no canal, tá afim de conhecer um pouquinho... A gente um pouquinho melhor, tem o vídeo de perguntas e respostas. Que tá na última sessão, você entra lá na página principal do canal no Facebook, no Facebook, não. No YouTube. Aí, a última sessão lá é agradecimentos e etc. Tem o vídeo de perguntas e respostas. O Henrique vai ter que sair. Obrigada pela presença, Henrique. Obrigada, Henrique. Até mais. Opa. O que eu preciso de um jogador de JRPG terminar de até as 5 na primeira jogada de uma vez só. Começando às 8 da manhã, terminando às 8 do dia seguinte. Meu Deus. Tô no caminho certo pra ser um vagabundo por completo, meu Deus. Ah, depende. Se você ainda está na escola e tudo mais, a gente tem a oportunidade de fazer umas volturas dessas, né? Ou nas férias do trabalho, mas... Boa noite. É difícil. Desculpa, tô tentando acompanhar o chat, mas eu tô sem rolagem hoje, então tá difícil. Alguém falou como eu me sinto que acabou a temporada de Masterchef. Eu, infelizmente, não tava acompanhando. A gente gosta do fim da concorrência, né? O José Robb pergunta se você está vendo Dragon Ball Super. Pretendo começar, ainda não soube. Paix, boa noite. Boa noite, Paix. O Arya H falou pela segunda vez. Desculpa, Arya H. Eu vi e, no fim, me enrolei aqui. Pra fazer um apoio, assim. Senhor Fagundes, é uma possibilidade também, hein? O Arya... O Arya? Qual Dark Souls você achou mais fácil? Olha, qual será que eu tive menos dificuldade? Eu acho que foi o 3, mas é por questão de experiência na série, né? Os 3 tem alguns dos chefes mais difíceis do jogo. Mas, assim, quando eu joguei Dark Souls 1, por exemplo, eu não conhecia muita coisa. Então, eu sofri pra caramba e algumas coisas que eu não deveria ter sofrido. Eu sou da opinião de que o Souls mais difícil é o que você joga primeiro. Marcelo Gavronski, boa noite. Boa noite. É, perguntaram... Pra mim. Não vou mandar. Se você já matou o boss do Equiporial dos irmãos. Uma vez. Se vale a pena. Não. Só pela experiência, assim, isso pode tentar, né? Ah, a dubladora japonesa da Buma faleceu. Fiquei sabendo. Fiquei triste. Estamos todos bígis. A mulher dublou o personagem por quase 30 anos. Nossa. Ah, então, o Igor disse que falou do Masterchef, que a gente tinha mania de fazer sempre live junto com o Masterchef. King Games, boa noite. Boa noite, King Games. Diogo Zorante não sabia que o Falanx é fraco contra fogo? É bastante fraco contra fogo. Eu falo isso no dia completo. A porta dele, você pega uma Black Turpentine lá? Não, você pega a Turpentine normal. É, é o normal, mas ele meio que dá uma dica, assim, né? O jogo dá uma dica. Isso, isso. José pergunta se tá vendo Dragon Ball Super. Você já respondeu, não? Isso, ainda não, mas eu pretendo. Por favor, sem spoiler de Cuphead. Isso. Guilherme Tadeu, boa noite. Boa noite, Guilherme Tadeu. Hoje é sexta, né? Hoje é dia que os caras costumam fazer lives. O Matheus disse que você sabe que os caras são bons quando a concorrência deles é Masterchef. É muita qualidade. Obrigada. Tem uma animação especial do Vedi, tá dando um discurso sobre a Bulma. Puxa vida. Eles têm que fazer a animação. Agora entendi. Desculpa, eu sou piora, eu ligue metade da sua mensagem. Alexandre Meira quer o quê? Quase escorreguei aqui no jogo. Quer você jogando FPS. Meu Deus. Felipe Bassetti, olá, boa noite. Isso é triste, isso. Boa noite. A Fran tá destruindo a casa, vocês estão escutando, é a Fran fazendo barulho. A Fran tá brincando com pedacinhos de papelão. A Ardaldal. Tarkampus quer saber qual jogo que a gente acha que deveria ganhar o Game of the Year esse ano. E o que a gente acha da polêmica do PUBG lá competindo no Game of the Year. Eu acho que é válido. É tudo válido. Eu não dou muita bola para essa premiação, para falar a verdade. É isso que eu ia falar, sim. Eu acho que o jogo do ano é aquele que você gosta mais. Isso. Não se importe muito com isso. Não fique chateado se o seu jogo perder. Acontece. Eu acho que tem muita gente que está gostando, se divertindo, gastando horas e horas e horas e horas no jogo. você tem um coração você tem um coração mas assim, o meu problema com ele estar na lista é que ele está em Airyaxes ainda mas ele não é exatamente um jogo lançado puxa vida mas também é melhor pra gente se assistir pelo Twitch ou pelo Youtube bom, olha ver aí o que fica melhor pra você tem gente que a conexão fica melhor no Youtube tem gente que fica no Twitch a gente estava querendo alguma coisa mais séria no Twitch mas pelo jeito não vai rolar então fica a critério de quem está assistindo alguém falou alguma coisa super chat eu não vi o que foi, desculpa gente Ih rapaz ai eu estou forma humana spoiler do Cuphead é que o personagem é uma xícara ai não pode dar spoiler ou backstab ai ai oi 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 Matheus está se perguntando como seria o seu desempenho jogando aстройz 1 no teclado não precisa oi how do youte Boa noite, até mais então, Tarkand. Uuuu, levei. King Games, quer saber se a gente vai fazer live amanhã. Provavelmente não. Provavelmente, com certeza, não. Ô, amiga. O Vitor faz para mandar um abraço para a Pérola do Oeste. Um abraço para a Pérola do Oeste. Que bonito o nome é... Doeste ou Doeste? Doeste. Ah, tá. Doeste. É Doeste ou Doeste? Então, a pergunta é interior de São Paulo? Nunca ouvi falar, eu acho que não. Teclado no PC mais bio de Beto Carreiro. Nossa. A vida do Beto Carreiro já é triste o suficiente, já. Ô, meu Deus, o que que me acertou? É... Ah, a roladinha dela, né? Dei um ferry com muito medo aqui, mas deu certo. Gente, é normal o meu gato usar a privada como uma pessoa normal? Tem alguns gatos que têm esse instinto. A falecida gatinha cheia, ela gostava de ir no banheiro, sentar como se fosse uma pessoa e usar o banheiro lá. Mas, por motivos de higiene, você ter o seu lugar e o gato ter o dele, pelo menos minha mãe preferia fazer, não deixar ela fazer isso. Mas, acontece, alguns gatos fazem isso mesmo. Wanderlei Carlos, boa noite. Esse é o Demon Souls. Isso. Tá muito calor aqui. Eu acho. A Raiz, eu acho que não tá achando tanto, né? Aqui tá parecendo um mundo antes do Pygmy pegar a Dark Souls. Gente, aqui tá... Tá aceitável. É, vai, vai. Não tá. Não tá terrível. A gente tá com o ventilador ligado aqui. O Solso quer saber se a gente sabe de alguma novidade por parte da Prom Software. Não, né? Sumiu. Eles estão bem quietos e nós estamos aqui na torcida pra que seja período de desenvolvimento. Até aqui mesmo? Sonic pergunta se você continua fazendo o vídeo de Dark Souls 2. No momento não. A gente vai fazer live em breve. Depois que eu zerar Demon Souls e Dark Souls 1, a gente vai fazer Dark Souls 2. Bora pegar a nossa Falcãozinho. Best Weapon. Dark Souls... Demon Souls 2 confirmado pra Playstation 4. Eu acho que não, hein, XP. Se não caiu tempestade nerd, eu tô perguntando se não caiu tempestade aqui no interior, que caiu o mundo em São Paulo hoje. Aqui foi de leve. Foi rápido. Começou uma chuva forte, mas foi muito rápido. Ontem ou anteontem teve chuva mais forte, né? Não, foi super rápido também, né? De qualquer forma. É, hoje foi bem de leve. Já veio um superchat? Não, hoje não. Eu não vi ainda. A gente não tá vendo pelo chat. Tem que acompanhar o chat do Twitch e do... E do YouTube, então eu não tô... Não tem como ver. Mas tem aqui o superchat? Tem como ver? Não. Não. Não? Tá marcado os dois de ontem. Lorenzo, manda outro abraço pra Pérola do Oeste. Também sou daqui, interior do Paraná. Ah! É ele que arrastou o Victor von Grohl pro canal e manda abraço pra Mingo Shade do Lorenzo. Então, outro abraço pra Pérola do Oeste, que agora a gente sabe que é interior do Paraná. A gente espera que o clima aí esteja melhor do que tá aqui, que tá no limite do aceitável. E obrigada, Lorenzo, por trazer o Victor e um abraço pro amigo Shade do Lorenzo. Muitos abraços. Muitos abraços. Se o Ops manda um salve pra mim, o Gabriel Vinicius fala. De quanto é a sua velocidade de upload? 50 metros. E um salve. E um salve. Jam, Master, PC, Guerra. Quando eu fizer live de Dark Souls 2, tem que fazer do Dolgras. Dark Maru. Se a gente já jogou, se a gente já jogou, Mio. Já. Falando nisso, precisamos zerar. Caio Moura, boa noite. Eu não terminei Mio ainda. Mio. O GXP fez o comentário do Parkour que você fez aí na fase. Ah, sim. Eu dei uma roubada aqui no... Toriave recomenda King's Avatar. Oh, Jesus. O bicho tá com... É um anime sobre MMORPG e é muito bom. É tipo aquele Sword Art Online, será? Ah, sei. Tá chovendo muito lá em Pérola do Oeste. Que legal. Gostoso. Uma chuvinha, Lorenzo. É bom. Uh, caveira. O Igor diz que não sabe se é amor ou burrice, mas deixou de ir no cinema ver a Liga da Justiça pra ficar na live. Oh, meu Deus. Olha, Igor, pelas opiniões, por incrível que pareça, eu acho que a live é melhor que Liga da Justiça, viu? E olha que eu não acho muita coisa da nossa live. Obrigada de qualquer forma, hein? Eu não acho a minha live a melhor coisa do mundo, mas pelas opiniões sobre o filme A Liga da Justiça, que eu estou ouvindo por aí... Matheus Santos disse que teve um rumor de que o novo jogo da France Software chamado Phantom Whale, seria algo que não usaria armas. Sei, acho que no momento é só especulamentos. Especulamentos. O Yixsp perguntou se eu vou chorar muito se você pegar a Pure Moonlight Stone de primeira nessa jogada. Vou. Ah, mas eu não vou atrás dela de qualquer forma. Qual a meta no Patreon pra vocês explicarem toda a história de Kingdom Hearts? Meu Deus. Tem que fazer faculdade pra isso. O Alexandre Meira pergunta se a gente já assistiu o Berserk. Ainda não. Filha na mãe de burro. Leandro Candeias. Boa noite. Quem sabe onde fica Petrópolis e Rio de Janeiro, né, pai? Não é? Eu conheço de nome só. Eu conheço por causa do Auei de Petrópolis. Auei de Petrópolis. Caio Moura. É estranho entrar numa live desse canal e não ver o dolinho. Cadê o dolinho? Tem que colocar um dolinho fixo ali em cima. É verdade. Boa ideia, Reza. O que faria mais? Luiz disse que no Rio de Janeiro tá chovendo raios de sol. Meu Deus. Eu imagino. Que dozinha de vocês. Ah, não. Ele encostou na parede de novo. O GXP tá abusando da nossa boa vontade aqui. O que o GXP tá fazendo? Tá provocando. Fran, falando nisso. Fran, o que você tá fazendo aí? Vem mais pra cá, gordinha. Acho que é nada. Olha o pai do Zemo aí. Qual sua série favorita? Série do quê? Série de TV mesmo, José? Souls. Chops tá jogando no PlayStation 3 mesmo. Isso. Pra quem nunca jogou o Demon's Souls e por falta de um PlayStation 3 e tem um computador razoável, dizem que o emulador de Play 3 tá rodando bem o Demon's Souls, tá? Porque tem um dolinho no lugar das leças. Aí. Dolinho não, porque o Igor assistiu a primeira live do Dolinho sem som, que a gente tava com a voz alterada. Ai, Jesus. Aquela deve ter sido triste de assistir. Eu acho que o meu chefe favorito é a Hebrietas. Ah, é? É. Eu sou muito ruim nela, mas eu acho o design muito legal, a história dela muito legal. Deixa eu ver o que você acha sobre Dark Souls 2. Eu acho um jogo muito bom. Série de TV. Nossa, a série de TV. Friends. Friends. Boa, uma boa série. O que você acha sobre Dark Souls 2? Porque é um ótimo jogo. Ele é inferior aos outros jogos da série Souls, mas é um ótimo jogo. Suviora pergunta se você lembra da title screen que você fez do Dolly Souls, que ele usa de wallpaper até hoje. Suviora, fui eu que fiz. É, foi a Hezzi que fez. Ficou bonita, né? Muito legal. Que legal que você usa de wallpaper. Deve ficar legal de wallpaper, né? O Dolinho. Deixa eu fazer uma... Vamos fazer chiteragem, por favor. Comenta de novo. Você vai fazer chiteragem no... Sim. O louco. Não, eu não vou... Só pra não ficar chato eu farmar pedra aqui, né? Boa noite, então, José, Rob. Obrigada pela presença. Boa noite, José. Muito obrigado pela presença. E aí, Fabrício, boa noite. Boa noite, Fabrício. Esse é um jogo que merecia ter pra Playstation 4. É mesmo, Leandro, de fato. Seria muito legal ver ele de novo mais atualizadinho. Sim, de fato. O King's Avatar não é igual ao Sword Art Online. Ele é mais focado em esportes. Hum... Essa mulher fica seguindo o personagem? É, quando você volta pro Nexus, cada hora ela tá num lugar diferente. É, não é exatamente o que ela segue. Às vezes ela tá escondida, inclusive. Chups, tem como colocar itens aleatórios no Dark Souls 2? Sim, tá com possibilidade agora. É uma forma, né? De a gente fazer a nossa live. Felipe Monteiro, obrigada pelo apoio. Obrigada pela presença hoje. Até mais. Obrigado, Felipe. Pirata Gamer diz que deixou de ficar com a mina dele pra ver a live e não se arrepende. Olha só. Aí eu já não sei. Não conte isso pra ela, por favor. Aí eu já não sei. Sobre Liga da Justiça eu até menti minha opinião, mas agora aí eu já não faço ideia. Powerpoint Gamer diz que você é o melhor. Obrigado, Powerpoint Gamer. Tiotos, olha aí eu entrando na... Hashtag Tiotos Mito. Gente, eu já estou abóbora. As palavras não estão saindo corretamente na minha boca. Me perdoem. O Sonic pergunta o que você acha do escudo e set de Drangleic. Eu acho muito legal, muito resistente. É um set legal que você pega no começo do jogo e que servei por muito tempo. Poxa, Diogo, a Made in Black é muito legal. Eu gosto demais. Ela tem uma voz meio russa-chinesa. É a voz da Doll, né? Tanto que eu fiquei super feliz de ser ela do... Russa-chinesa. Não, ela é... Porque ela tem a cara chinesa, mas a voz é meio russa, né? Ah, tá, tá. Sim. A cara dela é muito chinesa. Não, mas a dubladora é... Tem os nomes Kova, coisas do jeito dela, sabe? Vladimir Kornikova. Não é Vladimir o nome dela, mas enfim. É, tarei uma pergunta se é verdade que eu tranquei você no porão, por isso não teve mais vídeo nem live. Ah, trancou eu no porão? Ufa, finalmente não sou eu que tranquei a Raysi. Normalmente eu que sofro acusações aqui. Eu não tranquei ninguém no porão. Apesar da vontade existir... A chave sumiu sozinha. Desculpa, eu imitei o gordão, tá? Legião Cristalina, boa noite. Morre, gordo. Não é nem nove horas de ato abóbora. Morre, gordo. É um negócio maravilhoso. Essa gordofobia. Essa gordofobia. Eu não sei. Hoje eu tô meio que o dia inteiro abóbora. Eu acho que minha pressão baixou. E eu tô, nossa, tô, ó. Uma droga. O que que deram o casal B aqui que saiu aí, mano? Ah, foi a risada do gordão? Acho que deve ter sido. Dessa vez o Thiobos esqueceu a chave e a Raysi pegou. De fato. Luca Silva, boa noite. Ele está feliz que você está vivo. Estamos vivos, Lucas. Ah, não! Errei. O pai disse que eu botei você de castigo limpando açaí do controle. Nossa. Faz tempo que eu não derrubo açaí, hein? É, então. Desde que eu não faço live mais. As evangelistas Dark Souls 3 são parecidas com os... Fat Ministers aí, né? De moços. Você não sabe o nome do bicho, né? Não, o bicho não é oficial. Topper. Ah! O Igor falando de quando você... Quando todo mundo ficou falando que seu nome era Daniel, você quase mostrou a RG. Nossa! Meu nome não é Daniel. É Claudio. É Claudio. Matheus falando que esse pulo que você deu aí, se fosse no Dark Souls 2, tinha ripado. Quem é essa? Pirata quer saber até quando vai a live. Acho que tem mais uma horinha de live, pirata. Ah, tem umas 10 e pouquinho aí. Daqui a pouco a Raid some da live, provavelmente. O Thiago de Brasília tem 1.200 horas de Dark Souls 2. Meu Deus! Eu acho que eu não joguei nenhum jogo. Da série Souls por mais... Souls, tanto tempo. Os meus jogos de tempo demais jogando são todos em mini horas. Ragnarok eu não faço ideia quantas horas eu joguei na minha infância. Eu acho que eu fiz, assim, umas 10 horas de Ragnarok, no máximo. Eu joguei por alguns anos. E Final Fantasy XIV que eu acho que eu joguei, não sei se eu joguei mais Ragnarok, eu tinha muito tempo livre quando eu era criança. É... O Sonic quer saber o que você acha do Ravel 7. É muito bom. O Waria H diz que tá testando o novo herói do Overwatch, então tu assiste a live. Qual? Aquele... O Doomfist lá? O cara do socão? Como é que é o nome do herói, Waria H? É o último que eu tô sabendo que saiu. De XP perguntou se o seu nome não era Rubens. O Legião pergunta se você acredita que algum dia possa sair de Consolo 2 ou Bloodborne 2. Eu acho que é bem possível um Bloodborne 2 sim. Eu acho que a Sony não vai deixar a franquia morrer. É mesmo? É... Mas não vai ser a Fran Software que vai fazer. Ou pelo menos não vai ser o Miyazaki que vai dirigir. O que faz eu ficar meio... Com o jogo, mas... Jogarei. É... Lince, ele diz que você não tem cara de Cloud. De fato. De fato. O teu cara é do Alex. A Reise fala que não. Olha, pelo menos assim... Que geralmente os nomes seguem um padrão, sabe? Você tá totalmente fora do padrão de um Alex. É, os Alex que eu conheci, de fato... Tareava de skin no BGS do ano que vem eu podia fazer do cosplay de D.Va. Puxa vida. Eu esqueci de ainda, de novo, de mostrar a foto da cosplay de Vandinha. E a minha cunhada falou pra eu ir de cosplay de Vandinha. Eu ia falar de Hazel, cosplay de bandinha na Ressaca Friends, que vai ter agora em dezembro. Por sinal, nós vamos na Ressaca Friends, domingo, 17 de dezembro, estaremos lá. Fazer o que eu não sei, mas vamos. É que a nossa cunhada gosta pra caramba dessas coisas. Eu tava chateado que não tinha muita gente que gosta, né? É a Moira. A gente gosta, né? Moira. Moira. De suporte. Aquele robô lá? Não sei. Matheus falou que acha muito fofo o casal com a primeira letra de nome, tipo a gente, Ana e Alex. É, o seu irmão mais velho também, né? Isso. Ele também é com a letra A e a esposa com a letra A. Infelizmente o meu irmão mais novo quebrou o padrão. Mas ele é C e ela é B, então fica A, 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 B e C. Ficamos no começo do alfabeto. Não saiu tanto assim dela. Sem Miyazaki, sem like, é. Overwatch tá de graça esse final de semana. Eu não sei se vou poder, não conseguirei aproveitar, infelizmente, pessoal. Alex tem que ser careca, cuidando com o futuro. Tô de boa, até o momento. Até o momento está tudo muito bem com o meu cabelo. Novo jogo da série Souls pela Ubisoft. Nossa Senhora. O mundo aberto com várias side quests, co-op e vilão engraçado Season Pass. É o nosso pesadelo, nerd. Esse faz parte dos sonhos não tão legais. Trigger. Tem 50 pessoas aí. Aê, obrigada, pessoal. O que isso significa? O que? O que significa o que, GXP? Arrow? Arrow eu assisti, tipo, primeira, segunda. Não, assistiu até a terceira temporada. Ainda não deu mais, não. Que tava ficando, ó. Um lixo. Daquele que tava envolvendo o Hazal-Goo lá, né? Que o Arrow tava... Virando o Hazal-Goo. Virando o Hazal-Goo. O sucessor, né? Do Hazal-Goo. Maravilhoso. Deixa eu me matar? Nossa Senhora. Com licença, pega faca. Lince descobriu que uma banda que ele gosta muito vai vir pela primeira vez no Brasil, em São Paulo. Só que ele mora no Espírito Santo. E o show é domingo agora. Que banda que é, Lince? Álvaro Costa, boa noite. Boa noite. Perdeu a graça do comentário no delay. Perdeu. É difícil essa questão do delay, né? É uma pena. Obrigada, PowerPoint Game. Falando que nós somos um casal lindinho. Muito obrigado. Tareave diz que tá quase terminando o desenho pra você usar em live. Só falta desenhar a Fre. Cadê a Fre? Legião Cristalina pergunta se você tem Overwatch. Se sim, se pretende gravar vídeos ou lives desse jogo algum dia. É possível. A Fre, eu acho que foi pro quartinho. Ah, não. Ela tá deitada. Ah, ela tá deitada do lado das duas amigas. Dela, né? Dos dois amigos, né? O ventilador e a bola. O ventilador e a bola. São os amigos. Ela faz dois dias que ela fez amizade com o ventilador. Com a bola ela já tá melhor amiga já. Mais do que da gente, no caso. É, ela dá banho na bola. Sim. Tem hora que ela tá parada, ela tá lambendo a bola. Ela vai deitar, ela empurra a bola pra onde ela quer deitar e deita pertinho da bola. Sim, ela fica deitada do lado da bola. Ela é muito engraçada. Não dá pra entender o que que se passa na cabeça do bicho. Mas é bonitinho, então a gente deixa. Pelo menos fiz um post da Fran no Reddit esses dias. Deu 1.400 epivolts. Fran só me dando karma no Reddit. Uhul! Seja bem que usa o Reddit aí. Elven King, uma banda de powermetal italiana. Que legal, Lince. Bem exótico. Ah, eu esqueci de você. O GXP falando que é ruim pra quem mora no Paraná, que tem coisa que acontece no Rio, São Paulo, mas no Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul não fazem. Tem alguns shows que vão pra Curitiba, né? É, você acabou de falar isso. Só Curitiba. É ruim pra gente aqui do interior aí também, nesse sentido. De fato, não vem nada pra cá. É, tudo na capital mesmo. Tudo em São Paulo. Se a gente vai, tem que ir pra São Paulo. E até o momento eu fui, por conta própria, no total de uma vezes pra São Paulo, né? Na VGS. Eu ainda tenho... É, o show que a gente foi, foi em caravana, né? As vezes que a gente foi em Anime Friends foi em caravana. Mas eu tô aprendendo. Foi só na VGS que a gente foi de carro. Tô aprendendo. É estranho porque a Marginal tem cinco vias indo pra mesma direção e você tem que tá na certa. Sugiora vai no ressaca? Kipe! Kipe, Erino! Primeiro pão, é! Sugiora vai no ressaca? Bora, Sugiora! Também na VGS foi super legal porque a gente encontrou um total de zero fãs nossos lá. Poxa vida, né? Tem tanto fã nosso, como é que a gente não encontrou? Tanta gente, né, Rize? A gente foi no dia mais lotado da VGS, o sábado. Tô enchendo o saco, gente. Era óbvio que a gente não ia encontrar ninguém. Você vai que dia lá, Sugiora? A gente vai no domingo. A Rize vai de cosplay de Jotaro. Não, brincadeira. De Jotaro? Imagina que dó. Seria legal um cosplay de Jotaro, mas... Da Rize, né? Não, meu. Mas, viu, todos os de hoje tem 1,90 de altura. Tá mais pra você do que eu. Faz Joseph, eu faço o Shujikyu. Mas o Joseph traiu a Shujikyu. Eu fiquei intriguído com essa história. Ih, olha o spoiler. Pode parar, hein? Lince, você diz que ele mora na capital do estado mais desconhecido do Brasil. O pessoal conhece Acre, mas não conhece Espírito Santo. Como assim? É, eu já encontrei pessoas do Espírito Santo na minha vida, mas de fato é raro. Foi num lugar bem específico. É. Eu estou devendo as lives, mas eu prometo que eu vou colocar todas as lives no YouTube, tá bom? Espírito Santo não é uma cidade, olha que sacanagem. Ah, fica aí a vontade, Sugiora, mas a gente vai lá no domingo. E daí, sei lá, a gente tenta combinar alguma coisa por Discord. Pode ser. Você está no Discord do canal? Não lembro se você está lá. Ed Williams é muito bom, viu? O jogo é maravilhoso. Qual o jogo? De monsoço. É bom. Então, Lindsey, foi bem legal. A gente gostou da BGS, mas por andar, ver coisas diferentes e tal, né? É, eu não estava a fim de pegar nenhuma fila, né? Eu quase peguei para jogar Monster Hunter World. Vem, Tariab, tem umas três ou quatro lives para postar. Desculpa, gente. Os Tariab gostam de cobrar, né? Ele e o XP estão sempre mantando a gente na linha. Diogo Asclean, eu acho. Boa noite. Boa noite, Diogo. Espírito Santo não existe. Já fui lá para comprovar. Como assim, nerd? Ah, verdade. O nerd já foi para o Espírito Santo. Tem histórias legais. Ah, é? É. Polêmicas. A Azura diz que você tem que fazer cosplay de Dio. Tem que ser meio loiro para fazer Dio, né? Peruca servem para isso. Discórdia? Tem que ter um anel ruim, né? As coisas mudam quando você não tem coragem de pagar 200 reais em um jogo de lançamento, mas topa comprar uma calculadora HP 50G por 300 reais. Nossa. Ô, tristeza. Engenharia? Felizmente, na faculdade de TI, você tem que comprar uma calculadora científica normalzinha. 15 reais. Ah, o louco, aquela Cassio que a gente tinha. Era chique. Era chique. Tinha capinha. O Guilherme Tadeu disse que você vai fazer cosplay de Guilherme e eu vou fazer cosplay de Guilhermina. Em homenagem, né? Não. A Tarev fala para fazer Made in Black ou Emerald Herald. É bem elaborado, né? Fazer qualquer um dos dois. Você vai de cosplay de Yugi e eu vou daquele Ghost Y lá para a Transcrateria. Seria legal. Ah, seria muito legal. Seria legal. E todo mundo ia tirar foto achando que a gente é do Boruto. Com certeza. Eu não me conformo que tem um negócio chamado Boruto. É, eu achei que era zoeiro. Eu juro que eu achei que era zoeiro. É, quando eu cheguei e falei, Reise, você sabia que tem um anime do filho do Naruto chamado Boruto? Ela começou a dar risada, assim, tipo, nossa, como você é brincalhão, hein, Tiopes? Eu, é sério. Tristeza. Alguém está assistindo? Está legal isso? Legião pergunta se você pensou em fazer cosplay de German e eu de Lady Maria. Legal também. Mas daí não pode, tem que ser German do passado, porque eu não vou ficar empurrando o cadeiro de roda, não. O German, na hora que ele se junta a caçada lá, levanta e sai da frente satanás. O Diogo fala que o canal ajudou muito em Demon's Souls com a platina, que ele não conseguiu a platina ainda, mas está bem perto. Boa sorte, então, Diogo. Boa sorte, Diogo. E obrigado aí pelo apoio. Mind Mendonça. Agradece por a gente voltar a fazer live e pela continuação do guia do Dragon's Dogma. Deseja sucesso pra gente. Obrigado, Mind. Sempre, muito obrigada. Estará saindo até o fim do domingo o próximo vídeo do Dragon's Dogma, tá? É que eu estou tendo que terminar o jogo de novo, porque o próximo trofe que eu vou pegar é terminar ninguém mais. Então, tem o tempinho de terminar o jogo novamente, né? O XP diz que é a calculadora gráfica. Aquela calculadora que faz gráfica. O XP diz que ela é gráfica? Isso. Entendi. A Tareava diz que está assistindo o Boruto e está ó. Top. A Zura diz que Boruto é tipo Naruto, Tim, só que pior. Meu Deus. A Dune pergunta se vai ter detonado de Nioh. É pra ter. Ah, é verdade, né? Mas, Link, você pensa aqui comigo. Agora farei uma pergunta pra você. Você já viu a boneca muito perto do German? A boneca não fica muito perto do German. Tinha que andar longe se a gente fosse de boneca e German. E o German faz umas insinuações meio desagradáveis sobre a boneca também. Suviora... Onde pega o Discord do canal? Na página do Facebook está lá, em destaque, o link do Discord. Alguém passa aí também, pessoal, pro... Se você começar a carregar seu ultra-pade, eu não deixo você ousar, hein? É isso aí. Hum... É isso aí. Demon was destroyed. E o reviver. É a amada Freya do Hulk? Parece, né? Como o protótipo dela. Estou eficiente nessa jogada de Dimon Souza. Estou orgulhoso da minha pessoa. Agora só porque eu falei isso. Ferrado. Ó, Legião já... Já... Já tá na trollagem aqui. Mas... Diz que... E se eu fosse de Ornstein e você desmulpa? Ó a sacanagem. Ó a sacanagem, hein? Ó a time-out. Vai levar a bando, chato. A cosplay de Jotaro... E você de Star Platinum, imagina. Puxa, isso é legal. Eu só posso falar Orná, 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 Orná. É, então, Matheus. Eu, na primeira vez que eu joguei Dimon, usar Armored Spider foi um desafio também. Mas você tem que pegar os esqueminhas dela, daí facilita bastante o Blind Spot dela e tal. Uma aranha gigante de armadura, pois é. É exatamente isso. Não, o GuiXP foi banido por repetidas... É... Provocações. Provocações. Foi. Ele foi avisado várias vezes. Teve alertas. Teve alertas. Teve alertas. Teve alertas. Controle-se, amigo. Mas não, você não parou. Ele quer justiça. Tá pedindo ban do povo no chat. Olha que sacanagem. Vem que a Reaper podia dropar um... Chunk de primeira pra mim, né? Ah, segura esse poder aí. Quase levei. Mas o legal dessa aí, Souza, é isso, né? Que tem várias referências, entre aspas, né? Eles têm padrões de chefes que se repetem e tudo mais. Oi, Franzinha. Oi, Fran. Você não apareceu na live hoje, Fran. Você não quer subir aqui? Ixi, vai ser difícil. Eu sei que é difícil, né? Vai, Petsch, seu filho da mamãezinha. Eu não estou jogando... Eu estou jogando na forma de alma, porque se eu morrer na forma humana, o mundo fica com a tendência mais negra e as coisas ficam mais complexas. E eu quero... Manter a tendência intacta. Isso. Só pela tendência, não é pelo online nem nada. Isso, isso. Um basso aqui, um basso. Um basso. Um basso. Oi, Fran, você vai vir? Vai jogu, mãe. Vai jogu. Venha. Venha, Fran. Nada. Que amiga dela. Tá daijobu, não, mãe. Que? Cupe novelas da Globo. Desafio Pure Black Soul Level 1. Meu Deus. Desafio Verote Ops. Com a pressão alta. Qual a chefe mais fácil da série Soul? É o... Demônio Cobiçoso, o Dark Souls 2. É, é ele. Ele porque... Porque por incrível que pareça, o Pinwheel ainda consegue ficar relativamente perigoso no New Game+. Chunk of Dark Monsters. É nóis, amigo. É toys. Bora. Sugiora vai no domingo. Eba. Nerdilisando total. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bora, Sugiora. Acorda, menina. Vamos pra ressaca. É, né, Pets? É, né? É, né? Devia levar porrada. Oi, Fran. Oi, Fran. Oi, Fran. Oi, Fran. Chega aí, Fran. Pega o mato lá que ela vem. Acabou. Não acabou os matinhos dela. Não acabou, gente. Não, não acabou. King Derek, boa noite. Boa noite. Eba, pelo menos uma pessoa a gente sabe que vai encontrar lá. Uh! Vamos encontrar um fãs. Não, brincadeira. Olá, Tarkampos. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta, Tarkampos. Como é que vai? Fala porque o melhor set no Dark Souls 2, no Santuário dos Dragões, na parte da ponte, não muda nada. Ah, sim. É. O melhor set não aguenta a queda de alguns quilômetros de altura, né? É. Tô com preguiça de ver os detonados. Puxa vida. É. 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 O que que eu ignorei você, Gui? Desculpa. É a abobrice. Não tem rolagem, eu queria ver o que o Gui falou. Esqueci de fazer esta interagem. Amanhã tem prova sete da manhã, puxa vida, boa sorte, Neryl Zeno. Minha sete da manhã eu quero estar dormindo. Muito interessante, eu acho. Bora, chitteragem. Saudades quando tinha live toda quarta. Oh, meu Deus, a gente vai conseguir voltar. Essas injustiças fizeram o Gebraga nos abandonar. Não, o Gebraga é de lua mesmo. Fazer cosplay de Aileen? Nossa, a roupa da Aileen é muito legal. Parece facinho de fazer a roupa também. Bora deixar as coisas aqui. É, então, o Binho, o Binho disse que nunca jogou Demon's Souls e ficou negativamente impressionado com a presença do Patches, que já deu raiva. Não, o Patches está aqui desde o Demon's para deixar a gente pistola. O Victor Freitas Ferreira diz que curte muito os seus vídeos, mas o que ele mais gosta do Dragon's Dogma, que começou a jogar por olhar os vídeos. Espero que seja de utilidade para você. Que bom, a gente se agradece o apoio, Victor. Qual é o chefe mais fácil do Dark Souls? Dark Souls 1? O Bruno? Do Souls em geral é o Demon's Souls do Dark Souls 2. Dark Souls 1 é o Pinho Will? Oi, neném! Ela está querendo subir. Oi, neném! Deixa eu abaixar a Weber Cup. A gente só me deixa muito no parqueiro. Awww, que fofinha! Ai, meu Deus, cuidado aí, Chups! A Fran! Oi, Fran! Olha ela aqui! Tá no lugar de Chups? Ah, foi no meu lugar? Foi em seu lugar, roubou. E agora? Roubou. Foi para Portugal, perdeu o lugar. Puxa vida, hein? Pô, que lindinha! Que lindinha! Olha essas bochechinhas mais lindas! Bochechinha! Nautilus é um bom canal, mas eu tenho algumas pessoas meia pariu. Quer sentar no meu lugar aqui? Sentar no meu lugar aqui. Risada do Tio, se você não foi para Portugal. Boa essa, né? Oi, nenenzinha! Você veio aqui porque você quer um carinhozinho, é? É, vamos deixar a mais importante na live, que é a Fran e a Rizy, né? Vê aí o chat como é que tá. Agora você cuida do chat. Meu Deus, eu cuido do chat. Que lindinha mais linda! Que lindinha mais linda! Que lindinha mais linda! O tio do Sonic Jr. abriu aquela porta da Bastilha que dá no nada e foi pra frente. Ah, eu não consigo ver quem que é. Alguém está nos seguindo. Muito obrigada pelo follow. Tá meio escuro, desculpa. É, alguma coisa, Derek. Quem é? Random Derek. Random Derek. Fresca, quer jogar? Ah, que lindinha. Ela veio porque ela quer um pouquinho de carinho. Vamos voltar pro Souza enquanto eu quero. Eu tô ensinando ela que, tipo, se ela quer carinho, ela pode vir em cima do sofá que eu faço carinho nela. Aí eu sei quando ela quer carinho. Aí ela veio hoje porque ela quer carinho. Olha, ela tá fechando o zóio. É, gente, eu ainda falo... Ah, meu Deus, pra ela, tá? Desculpa. É meio evitado. É a primeira vez que ela veio pedir carinho no sofá. Eu tava tentando ensinar. Quando eu via que ela queria carinho, eu fazia um pouquinho de carinho. Você sabe, não? Ah, é só sair correndo. E daí eu pegava ela assim bem rapidinho, colinha e põe isso no outro sofá e ficava fazendo carinho nela. Agora eu acho que ela tá aprendendo que se ela vier no sofá eu faço carinho. Ó, que bonito. Até mais então, Pirata Gamer. Amanhã não terá live. Mas não sei quando vai ser a próxima. Olha, Tareava, eu faria uma live de Mineirinho se desse pra voltar naquela fase. Direto. Mas como tem que passar a primeira e a segunda fase, eu prefiro manter a minha sanidade. Olha, o XB tá mudando bastante espaço pra Fran aqui. Pra ela aparecer essa coisinha mais lindinha. Oh, meu Deus do céu, coelhinha do céu, ela é mais fofinha do mundo. Olha essas orelhinhas aqui, que coisa mais linda. Cadê os dois amigos que vêm aqui? Olha os dois ali. O Kakashi diz que ele faz essa vozinha até hoje com os filhinhos dele. Acho que é meio impossível, né? O XB diz que ele tá estudando, mas a Frey tirou o foco. Oh, meu Deus. Compreendo, porque ela é muito fofinha. Oh, meu Deus. Tarkampus diz que você for jogar Dark Souls 3 na live pra dar uma ajuda pra ele no Suriname. Oh, meu Deus. Fala de novo, King Derek. Por favor, eu perdi. Já não tem rolagem aqui no tablet. Paz voltou. O que ele perdeu? Paz, olha a nossa franzinha pequenininha. A franz tá aqui, Paz. Ela está aqui com a gente no sofá. Coisa mais fofa. Coisinha mais fofa. Deixa eu pegar a minha segunda arma agora que eu preciso pra terminar o jogo. Que é a minha Daragon Longsword. E daí eu estou pronto de armas pra terminar. King Derek pergunta se a gente sente falta do padeiro sem nome. Ah, ele faz falta. Bom boss, bom boss. Eu acho um boss muito, muito bom mesmo. Não só pra dificuldade. É uma luta sensacional. Nerdilizando, eu acho que você é o mais novinho mesmo que a gente sabe que zerou os Dark Souls e Bloodborne. Quantos anos ele tem? Nossa, eu não lembro, mas a última vez que ele contou, realmente. Ah, foi, ele era bem novo. Bem novinho. E aí, Patches? Eu vou dar uma vingada de você agora, tá? O Legião tá falando que ele é um meio doente, que viciou na música da primeira fase do Mineirinho. Nossa Senhora. Coisa meio estranha pra se viciar, mas ok. A Azura pergunta se você já assistiu Afro Samurai e Berserk. Não, eu preciso... Na verdade, o Berserk eu queria ler, né? Porque dizem que o anime é uma porcaria. Desculpa se não foi, tá? Eu tô só falando o que foi repetido pra mim. Afro Samurai falam bem. Pergunta se vai ter live de Natal. Gente, é novembro ainda. É novembro. Eu vi até uma imagem esses dias falando que cada vez que você fala do Natal em novembro, o papai não é um matum doínio. Eu acho que é válido. E aí, Pets, bocó, gostou? Trouxe. Doze anos. Doze anos. Gente, lizeiro. Uma criança ainda. Estou chegando nos trinta. Ano que vem. Pois é. Trinta anos, daí tá na hora de fechar o canal, né? Marvin. Ah, o Bano, boa noite. Que aquela coisa, não fez sucesso até os trinta anos, pode desistir. Boa noite, Marvin. Não é essa a regra? Que regra, o quê? Regras estão aí pra serem quebradas. O louco. Indolito. Igual lize. Não. Indolinho. Lize, estão aí pra serem quebradas. No Brasil. De qual a perna da sua avó? Que isso, gente. Não, para. Que horror. Desculpa. Não passou a maldade pela minha cabeça. Eu não consegui segurar. Perdão. Tareava pergunta se eu conheço alguma ponte em que ele possa morar em São Paulo. Meu Deus. Precisa ser na capital? Porque aqui no interior tem uma ponte que é bem um cruzamento. que o pessoal chama, posso falar? O lado do trevo. Ah, né? Não é onde a gente mora, né? Então pode. É o trevo da morte. É hard core. É hard core. Isso de hora diz que vai encher nós de tapa. Não ressaca se fechar o canal. Jesus! Não pode fechar o canal. Você é ameaçado. As pessoas gostaram da minha dica do dolinho? Eu fui dedicado nessa. Fiz um que a Raize não gostou. Mas anotem aí, crianças. Não. Sempre apenas eu. Obrigada pelo follow. Muito obrigado. Sempre apenas eu. Quando nós vamos fazer encontro de inscritos em Goiânia? Meu Deus. Ou em outro lugar de Goiás? Pai Campos, eu sinto lhe informar, mas eu acho que você deve ser um dos poucos inscritos de Goiânia. Bom, não sei, né? A gente não conseguiu na BGS encontrar ninguém. Tá difícil. Quando a gente tiver com 400 mil inscritos... Kakashi perguntou se ele ligar o PC e entrar na conta do Switch. Conta com mais um avio ou é por IP? Não faço ideia, Kakashi. Não, conta, conta sim. Conta? É, mas... Tchau, PowerPoint Gamer. Tá descarregando o celular. Obrigada pela presença. Muito obrigado pela presença. Lindson, ele escreveu uma teoria que ninguém realmente vira adulto, que a gente continua adolescente, só que após os 18 tem que fingir que sabe o que tá fazendo a vida. É uma boa teoria. Eu diria que eu conheço várias pessoas que... A Reis tem umas teorias legais sobre a adolescência, né, Reis? É, mas eu acho que não. É um pouco diferente da adolescência. É. Não é exatamente adolescência. Mas eu acho que, tipo assim, você fica após a adolescência é um estado permanente, após a adolescência. Não existe outro estado após. Ah, não, tem. Tem uma... Estou perdido, tá? É. É, percebi. Tem um lugar, uma idade que você chega que suas características começam a acentuar e você tende a ficar um pouco mais rabugento. Ou algo como preconceituoso. Que já é um... É um estado de espírito mais relacionado a uma idade mais avançada. Achei. Meu Deus, Fran! Nossa, ela fez 300 cocô no sofá. Eu acho que eu não exagerei no número, hein? Foi 300 mesmo. Bom filme. Isso é esparta, meu filho. E agora? Como é que faz aí? Pronto, já limpei. Já posso... Pode vir. Podemos voltar? Você vai pra lá ou vou pra aí? Não, pode vir. Vai pra lá, vem pra cá. Vai pra lá, vem pra cá. Falando em vai pra lá, vem pra cá. Reclamando da claustrofobia aí. Ô, louco, muito obrigado. M-Malvin no BR. É o Marvin Albano? Acho que sim. M-M Albano. É... Então, agora eu preciso achar o... O Flame Lurk. O Sonic pede pra você mandar sorte pra ele que ele vai tentar matar as gárgulas na bastilha. Boa sorte para o Sonic. E mate elas o mais rápido possível, uma de cada vez. Jota, beleza. Você voltou, boa noite. Mate uma de cada vez, se foque nelas e é isso aí. E elas morrem. Kakashi chegou. Tava onde, Kakashi? Por que pausou, 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 pausou? Pausou? Pausou. Não deu nem é. Qual a morte mais vergonhosa? Puxa, tem tantas... Tantos apertar o bola sem querer e fazer o personagem dar um backstep e acabar... Um backstep? É? Eu já voltinho, tá? Ih, rapaz. Ih, rapaz. E agora, como é que eu faço? Vou tentar acompanhar o chat. É, eu vou tentar. Você quer que eu... Não, pode deixar aí. Eu tô fora? Tá fora. Ah, você vai comer, entendi. Então você quer que eu deixe aqui? Pode deixar aí. Random Dead, Tenente Spike. Claro que a gente lembra de você, Tenente. Sim. Olá, Tenente Spike. É o Rambonderry que morre. Hummm. De outros, estou com uma dúvida. Sabe a porta pra pegar a assassina de homens no Dark Souls 2? Ela não abre pra mim e eu fico muito livre o que faço. Hummm... Você conversou com as Nilfanito lá, as menina, cantora? Se eu não me engano, é relacionado a isso. Tem que deixar todas as Nilfanitos? É, eu posso estar enganado, mas... Eu posso estar certo também. Você passou dificuldade quando jogou Dark Souls pela primeira vez? Bastante. Poxa vida, se não... Ornstein Smokes, eu tenho uma ideia. Eu parei de jogar o jogo por alguns dias. Eu falei, ah, não tem como. Ah, você está vivo ainda? Não! Oh, rapaz. Dica para o Renascido de Bloodborne. Nossa. Pior que esse eu tive dificuldade, viu? E eu acho que depende muito da arma que você está usando e da quantidade de dano que você consegue causar. Porque ele vai ficando chato se você não mata ele rápido. Mas se você conseguir dar umas porradas na cabeça, debaixo, assim, que tem um... Ele tem a caveirona em cima, né? Mas ele tem uma cabeça embaixo da caveirona. E se você conseguir bater nela, ele acaba baixando e você consegue dar umas porradas nele. E é o lugar que causa mais dano. Dá até para dar um visceral ali. Ah, tá. É Milfanito. Milfanito. São as que cantam no meio de... A mana. Isso. Puxa vida, hein? Eu estou muito perdido nisso aqui. Eu só quero achar a saída. Vocês não sabem como foi chato gravar a parte do guia desse lugar. Quantas vezes eu tive que pausar, porque eu fiquei perdido, para tentar fazer um caminho decente aí e o guia não ficar chato, né? Ah, velho. Eu estou com 14. Eu estou chegando nos 30 ou nos 60? Estou com 14 mil souls para enfrentar o bagulho lá. O Flame Lurker. Não parece uma boa ideia. Pior que eu estou num lugar aqui que eu não vou conseguir voltar, não. Não de forma fácil. Bora para o Flame Lurker, então. Olha, já adianta que vai ser hip, hip 15 mil souls. Ah, o pessoal está falando que a sua cabeça não estava aparecendo. A sua cabeça não estava aparecendo. É verdade. É verdade, né? E vai acabar também a bateria do controle. É, então, isso que eu estou pensando, mas eu não tenho um cabo. Não está usando um para o... Um microfone e outro para o gato. Tentou usar aquele cabo roído lá. Qual deles? Estava funcionando a energia. Onde ele está? Será que eu enrolei e coloquei ele em cima? Aqui em cima não está. Aqui, olha, do lado muscular. Não, esse aqui é pequenininho. E agora? Ele continua aqui. É esse que está no meio solto aí, olha. Ah, esse aqui? Vamos ver. Tenta por aqui, você não pode por aqui. Olha, já carregou do PlayStation 4. A gente descobriu que esse era um dos motivos de o gato não estar funcionando. Essa é a faca, essa é a faca, a AK-47. Tinha roído. Olha onde que ela roeu, hein? Bem, não começou a entrar no pouquinho. Não, acho que... Oxi. Não está reconhecendo, não. Não. Que perino. Como é que a gente faz? Neidilizando perguntas, você curtiu o King Alan? A versão real dele, sim. Tariava pergunta se o Flame Lurker... A versão real não, o Falso King. Falso King. Se o Flame Lurker é irmão do Dark Lurker. É uma teoria. E agora, o que eu faço com esse controle aqui que está... Está indo? Por favor, alguém escreve aí para a Karina Milfanito. É, Fred, o que eu faço agora? Hein? Não faz essa carinha linda. Vitor, o Tio Psi está produzindo o vídeo do Dragon's Dogma, sim. É que agora ele tem que terminar uma vez, mais uma vez o jogo, porque é a continuação no New Game mais. Oh, meu Deus! Está querendo vir aqui de novo, Fred? Está querendo vir aqui de novo. Ela está com fome, certeza. Está com fome? Deixa eu pôr um pouquinho de comida, Fred. Vem cá. Fred, é comida ali. Espera aí, gente. Eu vou fazer um negócio que eu acho que a... Ah, o senhor! Que a qualidade do Alder vai ficar um pouco zoado, tá? Peço desculpas. Mas é só para carregar uns instantes, tá? Obrigada. Então, gente, vai ficar zoada a qualidade do áudio aí. Mas é só para dar uma carregada no controle, tá? Não está carregando? Achei que só carrega no console mesmo. Olha que cor, né? Vamos ver se o outro funciona então, porque eu estava tentando fazer um negócio que não existe, né? Ah, é verdade. Energia ele está mandando, né? Ele não está mandando dados. Dados. Ui, Jesus! Alguém gostou do meu olha que corno. Aham. Se você adivinhar o nome do inscrito, o primeiro nome do inscrito... Acho que é Guilherme. Voltamos. Voltamos. Voltamos com o microfone bom. Ô, Senhor Jesus. E agora... Vamos para o... Vamos para o Senhor Flamelurker. Morrer em três porradas. Ai, ai. 56 pessoas aí. Muito obrigado, pessoal. O que é o hospital? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? É muito legal esse post. Quando dá pra jogar Tá pegando fogo, bicho Ô meu Deus, que ele vai enfrentar Ou medir no game mais quatro Sem armadura Aí, bora, boa sorte Boa sorte E Sonic conseguiu matar as gargolas Aí Tarniav Game me deu uma dica Bate até acabar a vida do boss É, é uma boa Só que eu volto mais tarde no Flame Lurker É um dos chefes mais difíceis pra mim até hoje Você tem uma Dragonstone com você aí, amigo? Que eu vou duplicar Você tem uma Hap? Sim O Vinci pede pra avisar a Karina Que não tem a ver com os Mifanitos Que tem que estar rolo pra abrir a porta Mas se eu não me engano Ela falou que estava rolo Estava morto-viva Será que tem que avançar alguma? Eu esqueci pra ser sincero Peço desculpas aí Por informações Inverídicas Como é que é que o político fala? Disse inverdades O senhor falta com a verdade, deputado Uhul Oi Marvin Albano Mardelão Ou ou com Marvin Muito obrigado Muito obrigada Marvin está nos deixando rico aí nesses últimos dois dias Ele fala que é pra Incentivo pra mais lives E que continue um excelente trabalho Muito obrigada, Marvin Muito obrigado, Simer De fato Dá uma animação aí a mais Pra gente Uhul Terror das novinha Obrigada por conseguir Eu acho Não é um super chat É um mega chat É um senhor de um Maravilhoso de um hiper chat Muito obrigada Não tem pra Playstation 4 Mas infelizmente Gostaria que tivesse Esse jogo precisa de um remaster É, já tem uns dois vídeos do Cuphead e Legião Bom, de fato a gente perdeu a modinha aí, né Não sei como é que tá ainda Mas eu ainda acho que dá uns vídeos interessantes Então vou fazer E é aquela coisa, né O canal também a gente não se preocupa muito com o que tá modinha ou não Pode jogar o que tá com vontade de jogar Mas é hipster Isso aí Agora eu tenho duas espadas topzera Topirino Chique show Chique show Guia de Lords of the Fallen Eu preciso terminar Lords of the Fallen Nós é hipster Hipster Que o Diego Freitas Vai jogar Destiny 2 Eu preciso jogar Destiny 2 também Comprei, gastei dinheiro Riz tá olhando brava pra mim Estou Mas eu joguei Eu só joguei até o level 15 Mas eu preciso jogar mais Ah, no PC não Eu só comprei no Playstation 3 mesmo Estou devendo um copy Estou devendo um copy Muito provavelmente Estou devendo muita coisa Desculpa Ó, essa espada aqui Não tá nem aí com Com os escudos dos Fallen É muito ninja Vou matar o senhor Cavaleiro da Torre Tem um negocinho pra cima aqui Tá bom Qual é o NPC favorito? NPC favorito? Puxa vida Acho que é Made in Black Made in Black? Tá bom Sempre apenas eu Eu tô aqui no cantinho Comendo também E eu já volto Um 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 Ah Tadinho Tenente, a gente mudou Em maio Desse ano Foi isso? É A gente mudou em maio Joga Ponguetes Wi-Fi Comigo em live Comigo em live É um jogo sobre um cão da raça Spitz Que quer achar Wi-Fi pro seu laptop Spitz Spitz é a raça do Zezinho Do Zezinho Do Zezinho Do Zezinho Ele fala que Acho que dá pra terminar o jogo em uma hora Meu Deus Sonho que agradece pelo seu desejo de sorte que ele conseguiu matar as gérgulas sem morrer Isso aí Minha sorte com certeza influenciou muito Legião tá indo jogar Overwatch Falou Falou Até mais Bom Overwatch pra você Obrigada pela presença Muito obrigado pela presença Obrigada pela presença Que é duro Que é duro O louco, Tenente Desde que a gente tava de mudança Que isso não aparece Vixe Até esqueci como é que era o outro apartamento Ah, era igualzinho nesse A cor das paredes era diferente É As cores agora são mais bonitas Convenhamos Ih, o Gui XP ficou trigger Alguém falou do Overwatch Legal que eu dou sorte para as pessoas Mas pra mim As coisas não dão certo Morri no Hitkill do dragão aqui Ah, você perguntou se a gente se mudou Como assim? Você não percebeu? Uhul Quem é? Outro Guilherme Outro Guilherme está nos seguindo O Vitor vai jantar Eu também quero jantar, Vitor Que horas são? Daqui a pouco tem que abalar O Vitor vai para o jantar Hoje é sexta, né? Hoje é sexta E segundo é feriado, né? Segundo é feriado Só alegria Muitas alegrias É, no estado de São Paulo É feriado da consciência negra Antes que alguém pergunte Que feriado? É, não é todo lugar, né? Que aderem Isso, eu não sei quais estados aderem Eu sei que o estado de São Paulo adere Então, Paz A gente não pintou Só pintou a parede aqui atrás, não É outro apartamento Juro pra você É igualzinho A gente fez mudança Mas é outro apartamento É no prédio da frente É, no bloco Perto aqui de onde era o nosso Ui, você está aqui Não tem outro cara aqui, não Bora lá Bora batendo a calcanhar Esse gordo Estaria falando de usar Paredes de croma aqui A gente tentou usar Fica bem zoado Até que o que você vê Hoje o Se você está com Uma camiseta Que combina com o fundo ali Seria É tenso Complicado Se a gente arranjar Uma cortina verdona Para colocar no fundo Já faz um tempo Que São Paulo adere É, mas parece que tem Um município de São Paulo Que não adere Isso vai na frente De escudo mesmo O que poderia dar errado O Kakashi também mora No estado de São Paulo E diz que a cidade dele Não adere Que absurdo Denunciou o prefeito Por racismo Ele é um tower knight de muito respeito Ele morre em pé Ah, é feriado facultativo Eu achei que era o estado de São Paulo É, então tem Parece que tem hora Tem assim Ano que Eu nem sei se Se tem aqui ou não Porque Parecia que era um ano sim Um ano ou não Que é aqui Depende do prefeito É, sei lá Então Tenente Tá meio parado lá Eu comecei a fazer conteúdo da Fran Pretendo voltar Mas Vai ter que ter conteúdo do Boris Esse mês aqui Eu tô assim Abóbora Está acabando Está acabando Mas daí Passando esse mês aqui A gente já começa Vai ter dezembro do terror Vai ter Mais vídeo lá no meu canal Oh, o Praise the Sun Deu certo Medir Foi pra vala Lindamente Ô, louco Gente Eu fiquei quantas horas Naquele chefe Douglas Bernstein Boa noite Boa noite Douglas Bernstein Quando sai vídeo Do Dragon's Dogma Marcos Até o domingo Até o domingo Porque Como eu disse Eu preciso Precisei terminar O jogo de novo E assim É rápido Mas nem tanto Pra fazer um New Game Mais Bem ruchado Aí Vai umas Três Horas Quatro Horas Eu tenho que gravar Isso daí De jogo E lutar Depois Né Porque mostrar Só o que é relevante Uhum Oh, o Guilherme Diz que achou Que ia ficar de folga Na segunda Mas não Puxa vida Então Eu trabalhei Nessa quarta Eu até Tinha intenção De fazer alguma coisa Do canal Na quarta Mas eu trabalhei Mas aí Graças a isso Eu vou tirar Terça também Então Estou de mini férias De quatro dias Até a quarta Feira Dava pra ir Pra campus Do Jordão Né Ô Jesus Que deliríssimo Pior que campus Do Jordão É legal pra caramba A gente só foi uma vez E a gente precisa De dinheiro Né Riz É Não dá pra ir Pra campus Do Jordão Não Esquece Tá difícil Esse mês Será que O Marvin Albano Ajudou É Muito obrigada Visitar em Campo Mourão Até em Campo No nome A gente já Fica animados Campos do Mourão É isso Campos do Mourão Big Fields of Jordan Ah não Fields of Big Jordan Isso Fields of Big Jordan Campos é do lado De onde você está Santa Catarina não é feriado Ô meu Deus Isso é um absurdo Compra jogos Black Friday Tá difícil Só se sair os negócios Por délão Daí até dá pra pensar nisso E olha lá É Lário Nosso rolo aqui Também foi É Revisão Do carro E o Boris É o Boris Nosso querido gatinho Que estará conosco A partir de janeiro Não Não é um bichinho barato Mas é lindinho E não causa alergias Isso Que é o que mais importa Tareave fez comentário Sobre o feriado Desculpa Abobrei A Reis já tá brobe Gente Já é 10 horas Ó o Plague Aê Sabia Sempre apenas Eu tá machucado Não pode ir na academia Na academia Eita Nois Tá machucado Como E que se machucou Cadia Meba Vivendo às escuras Muito bom Muito Gostou do canal Meu Deus Muito obrigada Espero que você apareça Mais vezes aqui Por que você se ofende Desse dia Ah O Tareave Pegou explicação Sobre o feriado Que É feriado em cerca de mil cidades Ah é bastante Em todo o país E nos estados De Alagoas, Amazonas Amapal, Alto Grosso E Rio de Janeiro Ah no estado inteiro Através de Decretos estaduais Em estados que não aderiram A lei de responsabilidade A lei A responsabilidade É de cada Câmara De vereadores Entendi É eu tinha ouvido Falar que era Estadual Dessa vez Mas pelo jeito Não É então Douglas Diz que é complicado Pra ele Porque ele tá morando Na França E o Fuso Não ajuda Que agora é Uma da manhã Lá Mas você é muito chique Pelo menos Você mora na França Como é que tá o clima Aí Douglas Tá gostoso Aqui tá ligeiramente Aceitável Andamos chorando Muito com o calor Extremo Aqui Agora está ligeiramente Aceitável Ah tadinho O cachorrinho Do Wari Tava doente Oh meu Deus Isso é muito chato Diz que gastou um dinheirinho Imagina Mas tudo pra deixar o bichinho bem O cara do México Um rato E te respondo O que que tem um rato Não entendo mexicano Quem que falou isso? Oh, oh, oh Deixa, hein Oh, deixa O cara do mexicano Araucária Ao lado de Curitiba Também trabalha na segunda O margem É pelo jeito O Paraná Não é muito Feriado lá não O tenente Pergunta pra mim Qual a chance De ele dar sorte E virar um Youtuber De sucesso Olha Olha É difícil, viu É Eu ainda tô tentando Entender como é que faz Eu não sei Eu acho que é meio É meio loteria Eu não sei Se você souber Como é que faz Me avisa É, então Tô precisando Paz tá indo embora Paz Puxa vida, Paz A gente já tá indo embora Também É, tá quase terminando aqui Obrigada pela presença Eu vou matar o cocôzinho Voador aqui Vou Vou encerrar Porque a Rizy já tá O Igor só tá comendo Besteira E eu tô com fome Faz cosplay de abóbora É É uma boa Banheira de Nutella e Minecraft Pessoa suspeita Se inscreveu e não apareceu na live Hum Ah, que pena Mas de qualquer forma Nós estamos felizes Muito obrigada pela inscrição Muito obrigado Como é que é o nome dele? Pessoa Pessoa suspeita Meu Deus Você é uma pessoa suspeita Ou pessoa suspeita? Você para no meio Do lugares suspeitos E olha pros lados? Hum Ou faz cara de mal? Ah, é verdade, né? Se a pessoa É Banheira de Nutella Sempre dá certo Boa Imitando uma foca, né? Isso Não pode esquecer de imitar a foca Tenente, boa noite Então, obrigada pela presença Muito obrigado, tenente Se o perfil não tá público No YouTube Não aparece Que ele se inscreveu Nossa, esse bicho é fraco Contra Foguinho Pra virar um YouTuber famoso Você precisa de chocolate E a moeda Hum, rapaz Ficou bravo Douglas O que lá tá esfriando Ai, que delícia O frio é bom, né? Oi, o Gormaster tá muito Muito machucado Vai fazer uma hidroginástica lá Se você manter um pouco A muda do Do físico Isso aí Cocôzinho Pegou fogo Natação Que nem nós Tá boa Natação Tá da hora Quando o Chops conheceu a Reis Ele mandou a cantada Gata Posso encher minha banheira De Nutella Mas no seu controle Do PS4 Só vai ter lugar Pra sair Nossa senhora Foi amor à primeira vista A Reis tem um gosto estranho Se isso foi amor à primeira vista Pessoa suspeita de se inscrever Aê Muito obrigada Pela inscrição Gente Dia de Tomb Raider Eu vou agradecer A presença de todos E ficar por aqui Porque já fizemos Duas horas de live A Reis e a Taborb Né, Reis? Então a gente Continua aí Assim que possível Talvez eu faça no domingo Amanhã não vai dar Mas talvez eu faça no domingo Então eu agradeço Muita presença de todos Tô com fome Tô com sono E boa noite Boas noites Boas noites Na próxima tem cassinão Prometo Falou pessoal Até mais Até mais Um bom final de semana Obrigado pra vocês Quem tem feriado Bom feriado Quem não tem feriado A gente tá aqui Torcendo pra vocês Terem um dia muito bom Muitos abraços E beijinhos Terem um dia muitokelijk Muitos nasce Terem um dia que estpo Terem um dia